Agora a gente está em Machu Picchu, um outro dia, ontem a gente pegou o trem e a gente já tinha comentado, descemos em águas calientes, fomos para o nosso hotel, de lá à noite um guia foi conversar com a gente, explicou o horário que a gente tinha que ir, o que podia levar, dica do que trazer, bastante água, comida, porque aqui dentro não vende, só lá na portaria, e a gente nem chegou a ver o preço, mas todo mundo fica muito caro, protetor solar, repelente, porque ficam uns mosquitinhos em cima, por conta da mata que tem aqui do lado, não é só pedra que existe aqui, e acho que só para trazer boné, com luz escura, bom também, porque ontem a gente estava desanimado, choveu a tarde inteira, desde a hora que a gente chegou, até o final do dia, chovendo, parando, chovendo, mas chuva forte, e a gente estava meio desanimado, porque hoje já está chovendo, mas tomou sol legal, mas por conta de estar chovendo outro, a gente ficou com receio de pegar a trilha da Wynapit ou das montanhas, tentar procurar, né, porque no site já tinha acabado mesmo, se você quiser fazer esse tipo de trilha aqui, da Wynapit ou da montanha, você tem que comprar pelo site do governo, depois a gente dá o endereço, com pelo menos umas três semanas antes, porque a gente procurou com duas semanas antes, já não tinha. Se você for subir, é lá, Wynapit. Vai ter uma boa caminhada, escalada, e vai ter uma visão diferente de Machu Picchu. É. A gente leu algumas coisas, uns disseram que é fácil, outros disseram que é difícil, mas que compensa, e alguns disseram que não compensa, que a foto que você consegue lá, você consegue de qualquer outro lugar. É, você escolhe. A gente também recomenda vir bem cedo, pegar o ônibus das cinco horas, e vir o mais rápido possível para cá, para tentar aproveitar sol, qualquer sol, possibilidade de sol que sai aqui é bom para você. É legal. Ai, roupa também. Por conta de sempre estar muito frio de manhã, nessas cidades cusco, água caliente, a gente costuma vir com milhões de blusas, né? Mas sempre vem com uma blusa ou fininha, igual a minha comprida, fininha, para não ficar picando, os bichos não ficarem me pegando, mas ela é bem fininha, de esporte, ou vem de uma camiseta por baixo de manga curta, porque se você for calorente, você vai passar mal aqui de calor. E também prepare-se para ficar o dia inteiro sem ir no banheiro, né? É, ou se você quiser ir no banheiro, algum momento que você for pegar alguma trilha de novo, que vai cair lá perto da entrada, com o papel que você tem do ingresso, você consegue sair e entrar. Mas aí você tem que voltar até a entrada. Tem algumas trilhas que pegam por lá, então se você já for pensar, vou pegar ali, você já volta para o banheiro, vem e pega a trilha de novo, se você quiser, né? A gente está tentando dar uma controlada na água e não tomamos o chá de coca de manhã, né? Porque eu achei ele super diurético. Você vai fazendo o chá de chá o dia inteiro. Mas o Machu Picchu tem que ter muita educação aqui, então você não vai poder ir no banheiro, não vai poder jogar lixo em qualquer lugar, tem que sempre levar uma sacolinha. É, mesmo que nem poderia comer aqui, né? Eles sabem que ninguém fica voltando para a entrada. Então, você pode trazer uma mochila pequena, se for grande eles barram lá na entrada, mochila pequena com essas coisinhas, beliscos, lanchinho, água, um suco, barra de cereal, sempre, né? Para dar energia. E venha com muita paciência, muito bom humor, porque você vai querer tirar aquela sua foto de Facebook, como falaram, e vai ter muita gente, as pessoas não... É, você tem que entender que não é só você que vai estar em Machu Picchu, né? Exatamente. Tem que ter oito pessoas juntos. Não é só você que existe aqui. Da mesma forma que você vai ter que ceder lugar, os outros também vão ter que ceder, mas você vai ter que ter paciência para poder tirar aquela foto que você quer. Demora. Mas vale muito a pena, é fantástico. A gente conheceu muito pouco ainda, são 10 horas da manhã, 10 e meia. A gente chegou aqui às 6 horas e tem muita coisa para conhecer. E nós recomendamos ficar bastante tempo aqui, sem pressa, não adianta ficar só 3 horas aqui, não? Tem gente que fala que 3 horas aqui é o suficiente. A gente já está aqui há 4 horas e eu não vi praticamente nada. Nem metade. Tchau, gente. Até o próximo vídeo.